Eu não desisto, tamo aqui em MD10 solo, ai meu Deus Até o momento, temos exatamente 0 vitórias, essa é a quarta partida Mas foram bons vídeos, se você quiser ver, volta aí no canal Que tem a MD10zinha aí do rolê E vambora né mano, porque olha, eu vou te falar aqui E aí guys, e aí guys Yo Então vambora Não tô muito confortável, mas agora eu tô com um cafezinho Vamos ver se as coisas melhoram Já foram 3 partidinhas hoje, o olho já está mais atento Então vamos ajeitar aqui o monitor, certo? Ai ai Vambora Algumas pessoas perguntam, por que eu tenho essa mania de mexidinha né Eu tento não deixar minha mão muito parada, porque se você deixar a mão muito parada Quando você mexe, você ia perder um pouco a sensibilidade Qual que é o seu nível na sua conta primária? Essa é a minha conta primária, querido Ah, tá bom Brincadeira, na primária é 140 alguma coisa, é 160 alguma coisa, sei lá Não, mas o ranking, Carlos Ah, o ranking eu tô ouro 1, ouro 2, ouro 1 Mas travei no ouro lá, velho O bagulho tá foda É o língua da platina Valkyra em cima, Valkyra em cima Ele provavelmente vai tacar uma câmera pra fora e vai ficar olhando Ele vai tentar, tipo, picar a gente pra fora Tem que tomar cuidado com ele Ah, não pica A galera não tem o que fazer Eu posso correr pra cá Bom, é trem Não, não pica Não, não pica Não, não pica Como é que eu vou pegar esse arrombado deitado nesse cantinho dessa porra? Tá lá dentro muito meado velho, boa chance, jogaram Elfino e eu também. Não dá pra reclamar de mim não. Eu joguei filho, eu não estudei. Eu não estudei. Foi boa, foi boa. Joguei nova, mas foi boa. Dei muita bala mano. Esse cara deixou vocês passarem elezinho. Pra que foi mesmo? Porque eu pulei pensando no Pulse, mas o outro não conseguiu me matar rápido. Aí foi quando eu consegui reagir e atirar nele. Dá uma rodinha de caveira pra surpreender. Então... Mandamos bem, mas... Onde é que a gente pegou? Nem vi. Museu do trem, beleza. Brou um seu cu. Então o vacilo mesmo foi do Doc, então não me matou. O cara que tava aqui, tá ligado? Porque eu consegui matar ele muito e easy. Nem foi Doc, foi outra coisa. E aí esse maluco daqui tava emocionadão, tipo assim ó. Aí foi fácil também. Bom, vambora. Ahn... Beleza, aqui tem que tá fortificado mesmo. Legal essa câmera aí. Tem mais alguma alça ou pané? Algum lugar pra reforçar aí? Alça pan? Alça pan? Alça pan? É, tem uma parede aqui ó. Ei, chamando a hora que essas pessoas chamam do alça pan. Aonde? Pinguei, pinguei, pinguei. Pinguei, pinguei. Pinguei, pinguei. Deploying nitro cell. Setting off the nitro cell. Quem é o tal do patife aí que o Byner tá gritando aí? Ele acho que é o... Quilo bolado eu acho que ele usou esse daí. O patife usou esse nem o que que eu tô usando? Os caras usam o soundboard do patife, ela tá furtido. Soundboard? Como é que é isso aí? Funciona? Que que é isso? É sério? Existe um soundboard aqui que você consegue? Eu sei que tem vários programas. Ah, que do malado, que do malado! Não sei se você é o patife ou não, mas sei lá se tem uma voz bem parecida com ele. Tem uma voz muito parecida viado, você é louco. Mano, senão o patife é tipo um... é tipo um copycat dele. Ô louco, mas quem é patife, nego? É um cara, é um... é um youtuber pequeno que faz vídeo de... Pequeno? Caralho, beleza! Ele é foda, feio, só louco. Esse aí já tá ligado cedo, eu ia falar que eu sou foda assim ali atrás. Abriu ele em cima, abriu ele em cima, só põe ele em cima. Abriu ele em cima, só põe ele em cima. Abriu ele em cima, só põe ele em cima do... caralho do container. Tem em cima, tem em cima, gás do fuso. Ah, eu tava marcando a porta, mal. Olha, que raiva, só que... Tem três em cima, velho. Taibana, Ashe e o Fuse. Aí tá marcando, Bugano Hullis. Não vai por aí não, dá a volta. Aí não, aí não, aí não. Aí não, Bugano. Aí não, Bugano. Tão marcando. Tá bom. Ó, parede do seu lado. Ai, meu Deus. Boa, boa, boa. Vai, vai que tem mais, vai que tem mais. Caralho, mano, maluco, meu Deus do céu, velho. Tava no Natal, na sua direita, Bugano. Tá ali na escada indo pra baixo, atrás do Rook. Atrás do... A nossa pão do bomba tá ainda. O Rook, o slide tá aqui pra trás de você. Ô, louco. Boa, moleque. Boa. Ainda tem mais um, ainda tem mais um lá. Se cair no bomba, eu falo. Estou escutando em cima do mundo. Não consigo vai de ela, eu tenho que correr pelo mapa. Cadê pra baixo, pra baixo, pra baixo. Eu devia ter ficado em cima, né, mano, também. Eu vacilei, eu tava de caveira, mano. Puta merda. Tem três, né? Caiu. Espotei. Meu Deus. Meu Deus. Boa. Entra no 1, slide. Tá bem atrás aqui. Espotei. Mira na... 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 Bom, vai lá, faz seu jogo aí. Espotei. Espotei, mano. Quando... na minha câmera, ele morreu muito rápido. Tipo, o cara apareceu e matou. Na câmera do cara, o cara tava vendo ele ali uns... quase um segundo. Cês viram? Bom... A Ashe funcionou muito naquela ruxada. Mas eu vou tentar de novo, mano. Se eu me concentrar, acho que rola mais uma. Eu vou spawnar aqui. Cara, por onde eu conseguiria ir legal... Olha, eu vou tentar. Eu nunca fiz esse rush. Eu vou tentar ruxar pelo alçapão. Não vou, não. Não vou sim. Dá pra tentar ainda. Vou tentar salvar esse drone. Opa, aqui você tá gravando. Tô, querido. Legal. Ainda bem que vocês não falaram mal de mim, né? 10 segundos. Mãe, eu tô na TV. Só se você streamar o YouTube na TV. 5 segundos para ir. Ou TV multimídia na casa com a app. Ai, carai. Vambora. Eu nunca fiz isso, velho. Eu vou arriscar. Não acontece, foda-se. Ah, foda-se. Tô puto mesmo. Mentira, peraí. O drone está pronto. Reloadando! Eu vou sair. Eu vou sair! Ele está tudo. Eu não me enganou, tem um Bandit em cima. Ah, não mais. Ah, dentro da sala. Que sala? Acho que é lá do lado do C. É sim, do lado do C. Tá cagado de vida. Pegou a mão. Nossa, meia vida. Ah, mano, não pode ser, velho. Outro round ganho, velho. Ah, mano, não é possível, velho. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Meu Deus, cara, o que tá acontecendo hoje? É surreal, velho. Deixa eu pegar essa ela aqui, pelo amor de Deus. Cara, é surreal, velho. Meu Deus. Tinha três contra um, velho. O maluco meteu o clutch. Eu entrei, pulei, matei o Smoke. Matei o outro que veio no corredor. O Doc veio mirado. Matei o cara no corredor. Matei três aí. Eu erro, eu erro. Eu não acertei um tiro nesse filho da puta, mano. Ai, cara. Nós precisamos proteger o contêiner de biofídeos. Segure a sala. Fica na mão. Pegue algum trauma, por favor. Op. 4, localizar o contêiner de biofídeos. A gente tem que abrir uma ligação em algum lugar Cara, aquele Hulk Oh, fecha atrás da gente aqui, Valkyrie Fecha aí, fecha aí Oh, juro que isso aí foi sem querer, velho, eu cliquei, eu cliquei o botão sem querer, mano Tem Ash na janela, tem Ash na janela aqui, mirada Cagado de vida, 25 de vida Oh, se quiser eu te derrubo, aí eu te... Vai, Ash Pus, Fioz em cima, Fioz Fioz em nossa palma Tô defendendo a... Caralho, jogou demais. Vamos aí, time. Vamos aí, queridos. Cara, é incrível, velho. A sorte que eu tô dando nesse rainbow hoje. Eles ganharam lá, eles vão ter que pôr aonde mesmo? Eu nem sei. Eles ganharam ali, eles ganharam... Eles vão ter que colocar embaixo, é isso? No café? Faz tempo que eu não jogo de glass, mano. Eu não vou arriscar, não. Prefiro spray de tiro do que qualquer coisa. Ah, moleque, tá foda, mano. Eu tô com 9 kills, velho. E não tô, não tá indo, tá ligado? Tem dia que pôr a garra. Vambora, mas dá bom. Olha a explosão. Bom trabalho. O contêiner biohazard foi localizado. Eles perderam aqui, sério. Beleza. Onde eu tô pra nascer mesmo? Mercado que eu já saí de frente pra não quero. Ah, meu Deus. Vamos aí, vai. Tô louco, mano. Caralho, o que tá acontecendo? Beleza. Ótimo. Moção, autão... E aí E aí E aí E aí E aí Ah meu Deus do céu, onze quilos moleque Tem que ganhar agora A gente pode escolher aonde agora pra defender que eu não lembro Lounge pra formante, sala de leitura e preparo da cozinha Sala de leitura é horrível, então vai ter que ser lounge Como corre com uma mochila dessa, Ash? Achei gratuito Ajudou, né? É aquilo É uma aqui Beleza, os caras tem que entrar, mano Eu não vou dar a minha cara a tapa Nem a pau Tem um, tem um strike bomb ali, tem um strike bomb aqui Vai ter um strike bomb aqui Demorou, meu bom É legal Viu tudo no mercado natalino, né? Câmera em posição Vieram Não, uma circulada pelas câmeras de fora Tem 30 Tem 30 Realmente São os 3 lá em cima Relaxa Só tirar a cara Vamos esperar eles não entrarem Cuidado que eu acho que tem um cara aqui no... no ratel aqui do nosso lado Entender onde pôr ele Pepping needles Tem dois ainda lá em cima Tem dois claraboy e um rapel na janela aí perto do necus aí, fica ligeiro Voltou, estão os três lá em cima de novo Quem morreu fica no olho negro, um Dois em cima Desligue na janela Op 4, last up standing Op 4 eliminated, mission successful Aleluia Molecada Foram 13 kills Mas ganhamos Só vamos pra quarta da MD10 Pra quinta Espero que tenham gostado Um beijo E tchau Carreguei Boa time Vambora Vambora Vambora